Olá, alunos dos sextos anos. Hoje eu estou aqui para corrigir a prova oficial de vocês. Então, a primeira questão da prova oficial é a fração 12, 48 avos, escrita na sua forma mais simplificada, é. Então, nós vamos simplificar o 12, 48 avos. Então, como 12 e o 48 são par, são números pares, eu vou conseguir dividir por 2. Então, aqui 12 dividido por 2 é 6, 48 dividido por 2 é 24, ainda consigo simplificar por 2, 6 dividido por 2 é 3, 24 dividido por 2 é 12. Aí, 3 e 12 a gente consegue simplificar por 3, 3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4. Então, a resposta certa é 1 quarto, a letra C. Marcela está resolvendo expressões numéricas e deve seguir a seguinte ordem de resolução para resolver essas expressões corretamente. Ela cometeu um erro em... Então, aqui ela fez 2 vezes 3, 6, 6 mais 5, 11, tá certo? Na letra B, o correto seria fazer 4 vezes 2, 8, 8 com mais 6, 14. Ela somou aqui primeiro o 6 com 4, depois 3 vezes 2. Então, aqui ela cometeu um erro. Então, a resposta certa da número 2, né, onde ela cometeu o erro foi na letra B. Aqui, só resolvendo para ver que deu certo, ó, 23, 4 vezes 5, 20, com mais 3, 23. E 10 vezes 2, é 5 vezes 2, 10, com mais 10, 20. Também está correto. Então, a única que ela cometeu um erro foi na letra B. Próxima parte aqui. O gráfico a seguir apresenta as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria. Pode-se afirmar que foram vendidos 90 equipamentos até abril. Se a gente somar janeiro 10, com mais 20 de fevereiro 30, com mais 30 de março 60, com mais 30 de abril 90. Então, essa afirmação está correta. Vamos ver as outras só para provar que a correta é a primeira. As vendas aumentaram mês a mês? Não é verdade, porque em março e abril elas se mantiveram constantes, né, vendeu 30 unidades cada mês. Então, elas não mantiveram iguais. Foram vendidos 100 equipamentos até junho? Não, foram vendidos mais que 100, né, porque ali já deu, até abril, já deu 90, com mais 40, já dá 130, já passou de 100. O faturamento da indústria aumentou de março para abril? Não é verdade também, porque março para abril foi a mesma quantidade de vendas, então, logicamente, o faturamento foi igual. Então, a resposta certa é a letra A, da número 13. A número 4. Ainda sobre o gráfico da questão anterior, o mês em que as vendas dobraram em relação ao mês anterior foi o mês de... Se vocês olharem o gráfico direitinho, de janeiro para fevereiro passou de 10 para 20, então dobrou. De fevereiro para março aumentou só 10, de março para abril continuou o mesmo valor, 30 unidades. De abril para maio aumentou 10 unidades e de maio para junho 10 unidades também. Então, o único mês que dobrou em relação ao mês anterior foi o mês de fevereiro. Então, a resposta certa seria a letra A. A forma correta de se escrever, como se lê o número que está aqui, se a gente colocar todas as ordens aqui, a gente vai ver que aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Então, são 50 milhões e 5 mil. Então, a resposta certa é a letra B. Espero que todos tenham acertado as questões e até a próxima. Tchau, tchau.